Fala, torcedor rubro-negro, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo e a gente vem chegando na manhã desta quarta-feira, dia onde que o Flamengo vai se reapresentar, visando aí trabalhar o próximo desafio, que é o jogo contra o Palmeiras no dia 12 de setembro lá em São Paulo. Mas antes da gente começar essas notícias que a gente vai trazer nessa manhã para vocês, eu peço para você se inscrever, se inscreve aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, a gente está buscando a marca agora dos 20 mil inscritos, então esse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, se inscreva, compartilha com os amigos aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, onde tiver Flamengo, vocês compartilham e deixem o seu like, que é para você ajudar aqui o canal Tudo Pelo Flamengo. E a gente vai falar hoje com vocês, na manhã desta quarta-feira, um estudo que aponta o Atlético Mineiro, com quase um triplo de chance de levar o título do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o Pedro, o Pedro aí que está treinando, passou esse período de folga treinando, Renato Augusto, que falou do Flamengo e ele também, não esquece, não tira o Flamengo na cabeça, tem a situação também aí do Davi Luiz, que está aí essa semana toda falando sobre a contratação ou não do Davi Luiz. O fato é que se o Davi Luiz aceitar e vier para o Flamengo, não pode jogar a Copa do Brasil, eu vou falar sobre isso com vocês também e vou também trazer informação de que a zaga do Flamengo evolui e já é a quarta menos vazada no Brasileirão. Beleza, a gente começa então falando dessa situação do Atlético Mineiro. Rapaz, olha só, o Atlético Mineiro está sentido aí como o time que está com quase triplo de chance de ser campeão brasileiro. O estudo foi feito, obviamente, pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e mostra o Atlético aí cotado para ser campeão. O Atlético não ganha esse Campeonato Brasileiro há 42 anos, há muito tempo que não ganha e tem aí, segundo a Universidade Federal de Minas, tem, segundo ele, 50,8% de chance de levar o título brasileiro. Lembrando que o Atlético vem de um empate em um a um contra o Red Bull Bragantino. E aí os rivais mais badalados, segundo o estudo, que estão ali perto, que pode tirar o título, é o Flamengo e o Palmeiras. Lembrando que o Flamengo, ele é o quinto colocado com 31 pontos e o Palmeiras é o vice-líder com 35 pontos. E aí, ambos os times que estão ali colados, o Flamengo com dois jogos a menos, segundo eles, tem 16,6% de chance de ser campeão. Já o Palmeiras tem 14,9% de chance de ser campeão. Então, lembrando que o estudo da Universidade de Minas Gerais diz que o time, para ser campeão tranquilo desse Campeonato Brasileiro, tem que chegar a 86 pontos. No caso, o Atlético faltariam 47 pontos para levantar o caneco, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar de outro assunto aqui. Eu quero que você comente, comente aí para a gente aí, se vocês acham também, se vocês concordam com essa situação do Atlético, que pode ser campeão, que tem grandes chances de ser campeão. Comenta aqui embaixo que eu quero ler o seu comentário e dar aquele coraçãozinho que vocês sempre gostam. Vamos falar do Pedro, né? O Pedro aí que foi manchete, foi falado aí a questão do Roger, do feeling e tal. O fato é que o time do Flamengo, que se representa hoje no Nido Urubu, para a volta e para se preparar para o jogo contra o Palmeiras, ganhou folga nesses dois últimos dias, aliás, na verdade três, domingo, segundo e terça. E o Pedro, mesmo estando de folga, estava fazendo o treinamento à parte, em casa. O Pedro que postou aí fotos, vídeo, quer dizer, nas redes sociais, correndo na esteira. O Pedro que está em grande jejum, tem um bom tempo que o Pedro não faz gol, está tendo algumas oportunidades e as coisas não estão acontecendo. O Pedro não está querendo perder tempo. Ele postou falando sempre buscando o meu melhor, postou um vídeo dele correndo, se exercitando com essa frase, sempre buscando o meu melhor. Pedro aí, então, que não pode perder tempo. O Gabigol que está servindo a seleção, está lá treinando, está lá se preparando e o Pedro não quer ficar para trás, porque quando aparecer oportunidade ele quer estar bem. Você confia na volta por cima do Pedro? Comenta aqui embaixo também e participe aqui com a gente. Bom, Renato Augusto, vamos falar do Renato Augusto agora, porque o Renato Augusto não tira o Flamengo da cabeça. É, rapaz, não tira, é isso aí. Renato Augusto falou do Flamengo em entrevista lá para o Jornal Globo e lamenta a passagem curta, lamentou a passagem curta pelo Flamengo, só que ele prega que hoje ele está no Corinthians, cabeça no Corinthians, mas ele falou que, na verdade, o que me deixa meio assim é que o Flamengo foi o único clube na minha carreira onde eu não atingi os 100 jogos, mas penso muito no hoje, tenho que pensar no Corinthians, declarou o Renato Augusto aí em entrevista ao jornal O Globo. O Renato Augusto não tira o Flamengo? Será? Inclusive, ele foi no meio da entrevista, ele foi perguntado se ele pretende encerrar a carreira dele no Flamengo, jogar no Flamengo, e aí meio que despistou e tal, mas o fato é que ele sente aquela pitadazinha, aquela vontade de fazer mais jogos, de jogar pelo Flamengo. Bom, vamos lá. Davi Luiz, cara. Davi Luiz está nessa situação, se o Davi Luiz hoje pode ser que tenha alguma resposta, alguma resolução dessa situação de contratação do Davi Luiz. Enfim, o fato é que o Davi Luiz, se for contratado, se ele aceitar a proposta do Flamengo, ele não vai poder jogar a Copa do Brasil, esse jogo aí das quartas finais contra o Grêmio. Isso porque as inscrições para as quartas finais da Copa do Brasil, de qualquer fase, quartas, semis, ele só pode ser em até 24 horas que antecede o início da fase. No caso, o dia 23, se eu não me engano, dia 24 agora de agosto, que foi o jogo do Flamengo contra o Grêmio, onde o Flamengo goleou o Grêmio fora de casa, na última terça-feira, dia 24, e por isso, essa inscrição não foi feita, agora, no próximo jogo, jogo de volta, a previsão, se o Maracanã e o presidente rodou o Fulandia, inclusive, está até buscando aí ter público nesse jogo, ele não vai poder jogar. Se o Flamengo apresentar ele, se ele for contratado, ele não vai poder jogar, e aí a gente vai ter que ir com o Rodrigo Caio, vai ter que ir aí com outros zagueiros, Gustavo Henrique, Léo Pereira, que vem se recuperando, uma lesão no pé, então, essa é a informação do Davi Luiz, se vier para o Flamengo, não vai poder jogar o jogo de volta contra o Grêmio. Já que a gente está falando de defesa, a gente vai trazer aqui a informação para você que a defesa do Flamengo evoluiu e se tornou o quarta menos vazada do Brasileirão. Os últimos jogos, os dois últimos jogos, a defesa do Flamengo não leva gol, uma goleada em cima do Santos, goleada em cima do Grêmio fora de casa também, e se tornou a quarta menos vazada com apenas 16 gols sofridos. Já quem está na frente do Flamengo é o Atlético Mineiro, que é a defesa menos vazada com 13, o Sport, segundo, com 14, e o Corinthians, em terceiro, com 15. Em quarto, logo em seguida, vem o Flamengo com 16 gols sofridos apenas. E aí é que fala que entre os principais fatores de melhora do desempenho do setor defensivo, é importante destacar o trabalho realizado físico e mental pela equipe do Renato Gaúcho. no time, desde a chegada do treinador no Flamengo, é notória a evolução de alguns jogadores em campo, principalmente os mais criticados pela torcida, como o que eu falei, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Bruno Viana, e eu quero saber de vocês, tão satisfeitos com a zaga do Flamengo? Acho que o Flamengo tem que fazer aí, continuar investida no Davi Luiz? Acho que o Flamengo aí tem que ter um plano B? Comenta aqui embaixo também que eu quero saber. Bom, vou dar um coraçãozinho em todos os comentários de vocês, como eu sempre faço. Deixa eu falar com vocês que hoje, daqui a pouco, 11h30, a gente vai estar lá nos canais Paparazzo do Nego participando. Depois, logo em seguida, a gente está com a nossa tradicional live aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Então, a gente pede. 1h45 a gente tem live aqui no canal. Então, a gente pede para você se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição para a gente continuar nessa crescente, divulgar, avisar a galera que a gente vai estar aí ao vivo daqui a pouco. Beleza, nação? Deixe seu like também. Não esquece de deixar esse like e compartilha com os amigos. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, das notícias, das informações. Participem no canal Tudo Pelo Flamengo. Tamo junto. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.